Top 10 fotos que parecem ser montagens Avião na estrada Imagine passar por essa cena no caminho do trabalho Um avião gigantesco simplesmente atravessando a pista Fazendo com que os carros pareçam ser de brinquedos Acredite ou não, essas fotos são 100% reais De um pequeno aeroporto em uma cidade na Alemanha Tsunami na cidade do Panamá A primeira vista é fácil acreditar que é uma montagem De uma enorme onda atingindo os prédios a beira-mar Afinal, como poderia ser real? Essa foto não foi mexida e na verdade é um resultado de um efeito da natureza O que parece ser uma onda é uma grande neblina Que ganhou essa forma vinda da praia e encobria os prédios Bebê pendurado Olhando para a foto definitivamente você acreditaria que a foto real Na verdade é de um pássaro na gaiola Inacreditavelmente essas fotos eram de um costume comum nos anos 30 Quando os pais nos Estados Unidos e Inglaterra Achavam que ao invés de darem uma volta com suas crianças Seria muito melhor colocá-las em uma gaiola presa na janela Felizmente, com o passar do tempo, eles viram que era uma má ideia e pararam com o costume Buraco na Guatemala Essa foto aérea do cruzamento na cidade da Guatemala Com certeza parece ser fruto de efeitos especiais de Hollywood Mas o que parece ser um efeito de cinema foi um acidente que aterrorizou a vizinhança Quando esse enorme buraco de 18 metros de largura e 100 metros de profundidade Começou a engolir tudo ao redor Causado por uma grande tempestade que prejudicou o solo O morcego gigante Essa foto mostra um morcego gigante pendurado ao lado de um homem Para o terror de muitos, essa foto é real Conhecido como Acerodon Jubatos, esse morcego vive na região das Filipinas Apesar de seu grande tamanho, não precisamos se preocupar Pois sua dieta é a base de frutas, e não pessoas Tempestade vulcânica Essa incrível foto que parece ter vindo de um filme de ficção É outro fenômeno incrível da natureza Tiradas no Chile durante uma erupção, os raios caem pela grande quantidade de cinzas Que causam um acúmulo de eletricidade estática na área O homem com dois narizes Tragicamente essa é uma foto real O homem na foto é Shao Liang Um chinês que sofreu uma infecção que acabou destruindo seu nariz E como saída, os médicos decidiram fazer um novo nariz para ele em sua testa Para depois reimplantar em seu devido lugar Árvore de cabras As cabras são famosas por serem grandes escaladoras por viverem nas montanhas Mas árvores? Essa é uma cena muito comum no Marrocos Onde a comida próxima ao chão é escassa As cabras da região aprenderam a subir nas árvores para se alimentarem Gato de duas caras O que parece ser um gato mutante é o recordista por ser o gato com duas caras mais velho do mundo Apesar de ter dois nomes, Frank e Louie O felino é conhecido como Gato Jano por suas duas faces O homem com meia cabeça Essa estranha foto se tornou viral na internet E diferentes do que muitos acham, ela é 100% real Seu nome é Carlos Rodrigues Ele mora em Miami e ficou assim depois de um grave acidente de carro No qual ele saiu voando pela janela e atingiu o chão com sua cabeça Num acidente acabou perdendo uma boa parte dela Felizmente, hoje depois de se recuperar, tem uma vida normal Tchau Obrigado.